e é isso aí pessoal a chacra despomar essa área que vocês estão vendo da estrada para cá faz parte da chacra essa madeira foi colhida daquela cortada ali embaixo da estrada para lá já era vizinho ela desce reto aqui ó vai pegando a estrada ali estão vendo a mangueira criador de porco ali a branja mas a água vou estar dizendo essa propriedade ela vai descendo até o rio assim vai descendo e é totalmente cercada por rio fora as água rica em água muita água desse tipo desses traços é que ela faz mais reta foi até lá embaixo daquele escalipro lá vai girando aqui ó tudo em roda aqui é rio onde você enxerga ali e aqui temos imagens de novo da casa aqui no caso a tuya né ele é o terreiro é uma chacra muito boa ela tem seu grau de queda ela mas dá para aproveitar muito ela e dá para fazer um bom passo e eucalipto como eu estava dizendo é o homem vai tirar olha você ver que lugar bacana tem de tudo aqui né laranjeira no caso a tuya tomar olha você ver que lugar tá bom 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 E aí